Olá, boa tarde Brasil! Mais uma vez eu estou aqui com vocês. E aí, como é que vocês estão, parceiros de todo o Brasil? Quem está aqui comigo? Deixa eu ver quem está aqui. Raíssa! Oi, Raíssa! Boa tarde! Francine! Ó, Francine mandando aqui até para a nossa convidada, recadinha especial. Bruna Teixeira, boa tarde, Bruna! Boa tarde, Samanta! Deixa eu ver quem mais está aqui. Boa tarde, Otávio! Tudo bem com vocês? Estão ansiosos para essa live receber o nosso convite? Olha aqui, deixa eu ver quem mais tem aqui. Boa tarde, o Hermeto. É Hermeto, Hermeto, né? Não sei como é que pronuncia corretamente. Boa tarde para você também. Então, pessoal, nós estamos aqui para mais uma live. Temos feito e promovido essas lives, né? Uma vez por semana, trazendo conteúdos ali exclusivos para vocês, apresentando todos os nossos produtos. E hoje não podia ser diferente. Hoje nós vamos trazer aí mais um produto da Facta, né? A Facta é essa empresa que já tem 26 anos de mercado. Já estamos quase indo para 27. consolidada no mercado financeiro. E hoje nós vamos trazer para vocês aí mais um produto para colocar na prateleira. É claro, como vocês já estão acostumados, eu não faço as lives sozinha. Não poderia. E eu sempre tenho aí um convidado, uma convidada especial para trazer aí a expertise do produto, né? E hoje a minha convidada especial é conhecida de muitos, é a Arita. Olá, Arita. Seja bem-vinda. Boa tarde, Denise. Boa tarde para todos. Primeiro eu queria agradecer o convite e a oportunidade para falar desse produto, tá? Eu tenho, assim, muita gente já me conhece, os parceiros. Mas para quem não me conhece, eu sou a Arita, sou superintendente da Facta. que está atendo ali algumas regiões do Brasil. E eu espero esclarecer um pouco desse produto que a gente tem há muito tempo na prateleira, mas que a gente pode aproveitar muito, muito mais, muito mais as oportunidades que ele traz para a gente. Isso aí, show! Então o que você vai trazer para nós hoje, Arita? Vai trazer ali as particularidades do produto, as vantagens do produto? Exatamente. Então o que eu quero apresentar para vocês? Primeiro, as oportunidades que a gente tem. E eu queria tirar um pouco aquela impressão de ser um produto difícil de fazer, difícil de ofertar, difícil de digitar, e, gente, não é. Eu até converso com vários parceiros e hoje, inclusive, falando ali dessa live, né? Não chega a ser um treinamento, é mais um produto que a gente vai apresentar para vocês ali. Mas ele falando, mas eu acho difícil, eu acho complicado. Gente, não é. Eu vou mostrar para vocês, assim, que só não vende o débito quem não oferece. Só não aprende a fazer o débito quem não quer digitar, não quer oferecer, porque ele é muito simples. A gente vai ver ali algumas particularidades do produto e eu vou, sim, trazer algumas comparações para vocês dos produtos que a gente costuma trabalhar, que é o FGTS, que é o INSS, que é um cartão RMC ou RCC. Eu vou fazer algumas comparações ali e vocês vão entender que esse produto, ele é para que a gente possa agregar. A gente não vai deixar de vender nada, mas a gente vai agregar um produto que ele é muito rentável, ele é um produto muito procurado, mas o que falta para a gente? Oferecer. Oferecer para o cliente, seja aquele cliente que é tomador, seja aquele cliente que não é, aquele que está esperando por uma portabilidade, aquele que tem o novo e precisa de um dinheiro extra, um pouco mais rápido. Então, assim, são inúmeras as possibilidades para a gente poder ofertar esse produto e eu espero esclarecer isso para vocês hoje. Isso aí, show! É um produto que tem diversas oportunidades, né, Rita? Quantas vezes o cliente chega na loja e já não tem mais margem? Muitas, muitas vezes. E assim, e a gente esquece desse produto. A gente se apega ali, de repente, ao ticket, mas eu vou mostrar para vocês como ele pode ser rentável e ele é muito rentável. Nós não vamos tratar de comissionamento aqui nessa live, mas eu posso garantir para vocês que em relação ao ticket médio, a comissão paga e ao prazo, ele passa a ser um produto que a gente tem que ter na prateleira, a gente tem que ter uma carteira de clientes para ofertar, para oferecer e para trabalhar e trabalhar constante esse produto. Ele tem que virar hábito. Ele tem que, a gente tem que oferecer para todos os clientes, também porque, eu vou fazer até um comentário aqui, até antes de falar do produto, se a gente olhar para aquelas lojas que são especializadas nesse tipo de produto, no débito em conta, no crédito pessoal, se a gente olhar para a loja do lado, a gente vai ver que ela está cheia. Se a gente atravessar a rua e pegar aquelas lojas que são especialistas em fazer esse produto, elas estão sempre cheias. Ou seja, cliente tem, a oferta tem, o que falta é a gente criar o hábito de oferecer. Desmistificar essa crença de que ele é difícil, de que ele é complicado, ele não é. Para mim, ele é um dos produtos mais simples que a gente tem na prateleira, que só depende da gente pegar ali o hábito de fazer o cálculo ou de olhar o extrato e de tentar, como que eu posso dizer, evitar as pendências que a gente tem ali na digitação, ele é um produto que se vende muito bem e está aí para ser ofertado para todo mundo. Isso aí, show! É aquilo, se não fizer com a gente, vai fazer em outro lugar. Olhando para o concorrente que está sempre com a loja cheia, é melhor que a gente faça aqui. Com certeza, com certeza. Tem que ficar aqui conosco, né, Arita? Posso começar, então, a mostrar para o pessoal aqui a apresentação, para a gente começar a entrar nas particularidades do produto? Quero sim, vamos lá. Então, gente, nessa primeira apresentação, só falar uma coisa, a gente falou muito de Facta Fácil, tá? O Facta Fácil é o nosso débito em conta, é o débito em conta da Facta Financeira. Então, a gente é um produto que a gente tem esse nome, porque ele é fácil, tá? Então, o nosso Facta Fácil é o nosso débito em conta. Então, vamos lá. É uma linha de crédito para o desconto vinculado na conta do recebimento do benefício, tá? Então, mais para frente, a gente vai falar dessas particularidades dos bancos e das contas, mas, basicamente, o aposentado, o pensionista que recebe nessa conta vai receber o crédito e o débito dessa linha de crédito também nessa conta, tá? Liberação de crédito. Gente, ali o slide, ele está errado, tá? É até 24 horas. E depois eu vou explicar a particularidade desse prazo também de ir até 24 horas. A gente atende cliente negativado. Gente, isso é muito importante, a gente se atentar a esse ponto aqui, porque o crédito pessoal, ele é barrado para muita gente, principalmente nos bancos, que tem ali o nome, né? Algum tipo de restrição. E nós atendemos os negativados também para essa linha de crédito. Tem algumas exceções, eu vou explicar ali para vocês, mas a gente atende esse público também. A gente atende os clientes sem margem do INSS. Então, aquele cliente que já está todo tomado do INSS, do cartão, ele ainda tem essa linha de crédito para que ele possa fazer esse empréstimo, tá? E assim, um detalhe bastante importante, a margem do INSS, quando a gente vai ver lá no cálculo, lá na frente, ela já tem que ser tirada. Então, se o cliente tomou já os 45%, para essa linha de crédito, não importa. Porque a gente já vai fazer o cálculo tirando realmente esses valores do benefício dele que já foi tomado, tá bom? Complemento no valor liberado do consignado. Gente, ninguém aqui quer que vocês parem de vender o FGTS, ninguém quer que vocês parem de vender o INSS, o cartão, a portabilidade, o refém, não é isso. Esse produto, ele vem para agregar. Então, vamos imaginar que todos os clientes que são aposentados e pensionistas, eles têm todas as linhas de crédito que a gente já conhece, e tem mais essa linha de crédito. Então, a gente sempre vai trabalhar esse produto como um complemento. Então, ele está esperando uma portabilidade? Oferece o débito em conta para ele. Ele liberou uma margem para ele? Liberou um saque de um cartão para ele? Oferece essa linha de crédito para ele. Então, ela vai entrar como um complemento, ok? Gente, olha isso. Público atendido de 0 a 84 anos. Nenhum consignado, nenhum INSS tem isso. E o débito em conta dá essa oportunidade para vocês atenderem este público, tá? Eu vou explicar a regra ali de 0 a 84, mas assim, a gente abre grandes possibilidades de parceiros que hoje a gente não atende nem mais no INSS. Se a gente pega ali os bancos no produto de INSS ou de RMC ou de RCC, que tem uma limitação que é muito inferior a essa idade, olha quanta gente a gente olha e fala assim, olha, não dá mais para fazer nada para você. Gente, dá. Dá para fazer. Faz o débito em conta. Oferece o FACTA fácil, tá? A possibilidade de quitação antecipada com desconto. Isso aqui está lá no finalzinho da nossa apresentação, né? A gente deixou ali que, para mim, é a maior possibilidade de fazer essa oferta, de ofertar essa linha de crédito para o cliente, é você dar essa possibilidade de quitação antecipada com desconto. Então, é uma grande oportunidade de vender. A gente sabe que a taxa de juros do crédito pessoal, ela é maior do que do INSS, por exemplo. Mas com essa possibilidade de quitação antecipada, você dá oportunidade para o cliente de liberar um dinheiro, tem um extra, dele já começar a fazer essa liquidação, dele já começar ali de trás para frente, reduzir muito os valores das últimas parcelas que ele tiver ali, porque o prazo vai até 12, então é um contrato que é muito curto, e ainda assim dá essa facilidade para eles, tá? E é muito simples, gente, vocês vão amar. Então, tem mais essa outra oportunidade. E o pagamento até 50 dias para a primeira parcela. Na verdade, dependendo da data corte, gente, chega até um pouco mais, tá? Mas ele chega assim. O que vai depender desse prazo do pagamento da primeira parcela? A data corte. Para quem recebe em dias úteis, para quem recebe em dias reversos. Como a gente sabe que a maioria da nossa digitação, ela vai ser para a liberação em até 24 horas, porque o cliente precisa desse valor emergencial, então, dependendo ali da data do mês e da data corte, vai chegar, sim, até ali 50, 55 dias para a primeira parcela, tá bom? Demais regras, gente, a gente vai colocar sempre ali num roteiro que está bem mais completo, mas por essas oportunidades, a gente já pode entender o quanto esse produto, que é pouco trabalhado, precisa ficar ali no nosso dia a dia. Não, é um baita produto, né, Arita? Olha só quantas pessoas nós não poderíamos atender no INSS e que não peça isso da nossa loja sem levar nada, sem conseguir ali o valor que ele precisa. Aqui a gente já consegue atender o cliente negativado, consegue atender o cliente que não tem margem, né, tem uma idade ali superior ao INSS e ainda tem a possibilidade desses pagamentos com desconto, que é bem fácil, a gente vai mostrar ali, não depende de ligar para o SAC, não depende do gerente comercial, o próprio parceiro ali consegue fazer isso também. Então, assim, é um produto que precisa estar na prateleira mesmo para ser ofertado para os clientes. É um baita produto. E assim, né, até complementando isso, quando eu estou em parceiros, estou nas visitas, e eu falo, esse produto é pouco ofertado, né? Quando o coincidio da gente conseguir estar ali e ele está atendendo um cliente, às vezes não tem o que fazer, vamos dar uma olhadinha, vamos ver se ele tem o débito. E eu vou dizer para você que várias vezes, gente, várias vezes a gente conseguiu entregar esse produto para aquele cliente que ia sair de lá sem nada. ou agregar um valor a esse cliente que precisaria de um pouco mais também. Então, a possibilidade ali é infinita. A gente precisa ofertar. Tem que estar ali no nosso dia a dia. Isso aí, show. O cliente disse no início, só não vende quem não oferece, né? Só não vende quem não oferece, exatamente. O pessoal está perguntando aqui no chat sobre o público atendido, se atende esse, se atende aquele. Pessoal, estamos ansiosos. Vamos chegar lá. Parece que eles já sabem aí o conteúdo do nosso próximo slide. Vamos chegar lá. Então, vamos lá, gente. Público atendido. A gente vai atender aposentado pensionista do INSS, tá? Esse é o nosso público. Mas tem a particularidade, gente, que são muito especiais para esse produto. Então, a gente vai fazer o representante legal, tutérico e curatela. Gente, quem não está com saudade de trabalhar, o benefício 87, 88, a gente vai atender para esse público, para esse produto, incluindo o 87, 88 com o representante legal. Pensão alimentícia, a gente vai atender esse produto. O não alfabetizado, o impossibilitado de assinar e os deficientes visuais também. Esse público aqui, gente, é importante. Por exemplo, o não alfabetizado. Olhando em roteiro operacional, tem o script, que a gente já costuma, por exemplo, a trabalhar no produto de INSS na nossa formalização digital. É a mesma coisa, tá? Então, cada produto tem ali o seu script, que é fácil de fazer, é fácil de formalizar. A pensão alimentícia, por exemplo, ela vai passar pela análise do setor, mas é um público que a gente atende e a gente não consegue fazer isso ali no INSS. 87, 88, benefício 21. Quando a gente pega, por exemplo, ali, a partir de zero ano, gente, que a gente tem hoje esse público muito trabalhado ali, por exemplo, no INSS, a gente vai poder trabalhar esse benefício também. E ali, seguindo as regras, né? Adiantando ali um pouco para vocês, o representante legal, ele segue as mesmas regras do INSS. Então, se é tutor, é nato, que é o pai e a mãe, ali a gente só vai pedir a certidão de nascimento, e se for maior de idade ou outro tipo de representante, a gente vai precisar das certidões adicionais. Mas é muito simples, é aquele produto que vocês já estão acostumados, aquela formalização que vocês já estão acostumados a fazer no INSS, a gente traz para o débito em conta. Então, por aí, vocês já veem que não é um produto difícil de trabalhar. A gente só precisa mesmo entregar e oferecer. Outra dúvida que aparece bastante, Dê, público não atendido. A gente não vai trabalhar com CLT, gente. Então, a gente sabe que é um produto de débito. Muita gente pergunta, olha, mas ele tem no Lerite, ele é CLT? Não fazemos. E não atendemos os outros beneficiários, servidores, CIAP, municipal, federal, estaduais, nem exército marinha, nem aeronáutica. Então, hoje, o nosso público-alvo é o aposentado e pensionista. Mas é muito, gente. Por exemplo, a gente atende auxílio. O auxílio, por exemplo, tem ali o 10, tem o 31, que a gente não é um benefício, não são benefícios consignáveis. E se tiver ali a documentação que a gente pede, nós vamos atender esse público também. Então, é bom que vocês vejam ali as regras em contêiner operacional de todos os benefícios que não são consignáveis e a gente consegue encaixar no débito em conta. Então, isso também é muito importante. Isso aí. Muita coisa, né, Erika, até para a gente trazer o conteúdo, assim, mais importante, né, do produto. Exato. Muita coisa, nós não vamos entrar no detalhe, mas, assim, o que tem de mais importante, que a gente precisa sair daqui sabendo, ou vocês vão sair daqui sabendo. Vão sair daqui sabendo. Mas, claro, é importante ver ali a regra. A representante legal atende, tá? Mas tem alguma regra? O que eu preciso? Documentos? O que eu preciso apresentar? Tudo isso tem no nosso roteiro operacional. Exato. Para não ficar tão técnico, tão teórica a nossa live, a gente traz aqui os pontos mais importantes para vocês saberem quem vocês podem atender e, claro, aqueles clientes que a gente não vai conseguir atender nesse momento. Importante. Pode passar, Dey. Seguindo adiante. Agora, vamos lá, que eu vou fazer uma comparação ali, que muita gente fala, né, de limites operacionais. Então, vamos lá. Limites e prazos. A gente vai atender ali Caixa Econômica Federal, de seis a doze vezes, valor mínimo de duzentos reais. Para clientes com restrição, gente, quatro mil reais e ali colocando uma informação adicional. Se a restrição for até mil reais, pode liberar os cinco, tá? Então, a gente pega ali clientes com restrição e o valor máximo para clientes sem restrição, cinco mil reais. Bradesco, Santander, Banco do Brasil, vai de seis a oito vezes, o valor mínimo de duzentos reais, valor máximo de quinhentos reais. oitenta e sete, oitenta e oitenta e oito, mil reais para a Caixa Econômica Federal, os demais bancos, quinhentos reais. Migração de conta, tá? Eu vou explicar como é que funciona essa questão da migração de conta, tá, gente? Mas migração de conta para a Caixa Econômica, quinhentos reais, ali para o primeiro empréstimo, e migração de conta de cartão magnético, mil reais. Aí, gente, vamos lá. Muita gente não oferece o débito em conta por causa do ticket médio, porque às vezes eles olham lá e falam assim, ah, mas o cliente tem pouquinho para pegar, não compensa. Gente, compensa. Hoje, se a gente, vamos pegar os produtos que a gente trabalha, por exemplo, de refinanciamento, libera um troco para o cliente, saque complementar, gente, quantas vezes, eu não cheguei no parceiro, que liberava um saque complementar de trezentos reais, e a gente estava ali feliz da vida porque conseguia atender aquele cliente, quando libera o FGTS, que o mínimo está lá, cento e cinquenta, cinquenta reais, a gente fica feliz de atender aquele cliente. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Não vamos falar de comissionamento, mas eu posso garantir para vocês que o ticket médio desse produto é extremamente interessante, é rentável pelo que é ofertado ali de comissionamento. Eu gostaria, depois que vocês entrassem ali nas tabelas, dessem uma olhadinha, fizessem essa comparação que eu estou dizendo em relação ao ticket médio dos outros produtos que a gente está acostumados a liberar e o débito em conta. E aí, vamos pegar o prazo, gente, de seis a doze vezes. A gente está falando de um prazo máximo da Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é de doze vezes. A possibilidade de vocês atenderem este mesmo cliente dali quatro meses, dali abre a trava de refinho deste contrato, ela é pouco. Então, a gente consegue montar uma carteira sabendo que o cliente tem um empréstimo que vai finalizar nos seus doze meses, nós recebemos, sim, uma comissão muito boa por este produto. Tem ali um ticket médio que a gente vai trabalhar, que às vezes não é tão alto como uma proposta de INSS, por exemplo, mas vocês vão entender o quanto é rentável a gente ofertar este produto, a gente atender o cliente com mais este produto ali no nosso dia a dia. Isso é importante. Deixa eu explicar só essa questão da migração de conta de rapidinho. Então, quando a gente sai, por exemplo, de qualquer outra conta para a Caixa Econômica Federal, só com o NoScon ali, com a comprovação dessa alteração de conta, a gente já vai conseguir liberar esses R$500 sem precisar ali dos extratos, tá? E para a migração de conta, se o cliente recebe em cartão magnético e altera para uma conta, seja ali nos bancos que a gente consegue atender, é até R$1.000 ali sem precisar do primeiro débito, tá bom? Só comprovando essas alterações a gente consegue atender. A regra para os extratos, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Banco do Brasil são os três últimos recebimentos e Santander, os dois últimos recebimentos a gente já aceita. Ok? Isso aí, acho que fica bem... Então, o cliente se chegar lá na loja e ele quiser em 12 vezes, quiser um valor maior, ele consegue, quer dizer, não um valor maior, né? Mas se ele quiser fazer conosco ali em 12 vezes e ele não for da Caixa, ele fazendo a migração, ele já consegue. Ele vai conseguir, só que ele vai ter ali um limite, né? Mas ele vai conseguir sim. Vai, ele vai conseguir sim. Então, é importante a gente entender essas regras, tá, gente? Os bancos que a gente aceita, a gente trabalha, os prazos e os valores, tá? Então, por exemplo, vai chegar ali um Bradesco, o nosso limite máximo é 500 reais. Vocês vão deixar de atender este cliente porque o limite máximo é cliente? Não, gente. Também porque ele vai ter um prazo máximo em oito vezes. Ou seja, logo a gente vai conseguir trabalhar esse cliente de novo, tá? Então, é importante a gente sempre ofertar o produto. Ofertar o produto e conhecendo as regras, a gente acaba não perdendo nenhuma oportunidade, né, Rita? Exatamente. Hoje, o que mais dificulta a liberação da proposta, na verdade, é, eu vou dar algumas dicas ali pra frente, tá? Mas é você, no momento da abordagem do cliente, e assim, olhando o extrato, olhando a conta, vocês já vão ter possibilidade de falar, olha, não, não dá pra fazer ou dá pra fazer. E, porque é ruim, né, você às vezes criar a expectativa de uma liberação de crédito e depois não acontecer. Então, a gente precisa aprender a trabalhar esse produto, a fazer o cálculo e é principalmente, gente, como a gente falou, a liberação é em até 24 horas. Então, quanto mais assertivo for a nossa digitação e a inclusão da documentação que a gente pede, mais rápido o cliente vai sair dali com o dinheiro na conta. Com certeza, nossa, 24 horas é um prazo bem rápido. E, claro, essas 24 horas dependem muito da nossa digitação, né, Arita? Exatamente. Mandar tudo redondinho, mandar a documentação correta, pra nossa mesa de conferência fazer a conferência, não gerar nenhuma pendência e, assim, pagar o nosso cliente ali dentro do prazo. É isso aí. Ali pra frente, a gente vai dar umas dicas que são bastante importantes e, assim, baseado sempre naquilo que mais pendencia na mesa, tá? Então, vamos tentar ali tirar um pouco essa pendência na digitação e na formalização pra que a gente possa ter uma liberação mais rápida. Vamos lá, documento necessário, gente. RG, CPF, CNH. A gente não pede validade, tá, gente? Só que é importante que esses documentos tenham uma qualidade de... que a gente possa validar a biometria do cliente. A formalização, ela continua sendo digital, 100% digital, como os outros produtos da facta, mas a gente precisa conseguir fazer essa validação, tá bom? Agora, uma outra situação muito boa, a gente vai aceitar a carteira de trabalho que em outros produtos a gente já não está mais aceitando. Olha a flexibilidade que a gente tem aqui também. A emissão a partir ali de 97. O extrato bancário, a gente precisa do extrato bancário ali pra comprovar o pagamento e os outros débitos do cliente, eu vou explicar ali pra vocês também na hora de fazer o cálculo. O detalhamento de crédito, o cadastro de optante, gente, o cadastro de optante, eu não sei se tem alguém aí que já vendeu o débito lá no passado que o cliente tinha que fazer esse cadastro de optante direto ali no banco ou no site ou no internet bank ou no caixa eletrônico. Gente, agora quem faz é a facta. Então, assim, além do produto ser muito bom, ele está muito fácil porque o cliente já não precisa mais ficar validando esse optante como era um tempo atrás, tá? Então, por que eu falei que em até 24 horas voltando lá no pagamento? Os clientes que são da Caixa Econômica Federal, a gente faz três tentativas, a gente envia três arquivos por dia pra validar esse optante. Então, pode ser que o crédito seja liberado até ali no mesmo dia. Os outros bancos, a gente envia um arquivo no final do dia e a gente só recebe a confirmação no dia seguinte, tá? Então, por isso que o crédito vem em até 24 horas ali só explicando pra vocês como é que funciona esse prazo, tá bom? Muito importante, gente, se atentar à digitação do número da conta. A gente precisa dessa informação redondinha pra poder validar esse optante. Então, é importante ali na hora de cadastrar que a gente se atente ali o número da conta do cliente e envie os extratos que a gente pede pra poder fazer essas confirmações, tá? Representante legal. O representante legal segue a mesma regra do INSS. Ali pros menores de idade, hoje, que é um público que a gente atua muito no representante legal, por exemplo, sendo o tutor nato ali, o pai e a mãe, a gente só vai pedir ali a comprovação desse vínculo, a gente não pede mais nada. Então, é muito fácil porque a gente já sabe lidar com esse público, tá? E voltando ali, gente, no 87, no 88, rapidinho, me atentei agora, eu conversei com um parceiro ontem, né, falando desse produto, a gente sempre tá ali ofertando esse produto, né, e eu falei, pega a sua carteira de 87, 88, vamos trabalhar nela, vamos trabalhar este débito em conta nela. Você não tá mais trabalhando esse agora, mas todo mundo que trabalhou tem uma carteira muito grande, então a gente não pode perder essas oportunidades, tá, gente? Importante isso também. Extratos bancários, isso aqui, gente, gera muita dúvida. Ah, mas o cliente tem que ir lá no caixa eletrônico? Ele pode pegar do caixa eletrônico, vocês podem mandar em HTML, vocês podem tirar foto do monitor, gente, olha como é fácil. o cliente tá ali na loja com vocês, eles têm acesso à internet, a maioria agora já tem acesso à internet, porque é muito simples, né, você criar esse acesso, e a gente aceita até a foto do monitor. Então, antes, era uma situação que todo mundo falava, nossa, mas tem que ficar anexando o extrato? Pode, mas também tem outros meios de fazer essa comprovação de conta, tá? E isso ficou muito simples também. Importante se atentar, eu vou depois ali nos próximos slides mostrar pra você aonde gera bastante pendência desses extratos, mas que vai ficar simples o entendimento de vocês também. Então, já facilita bastante, o cliente não precisa ir até o banco, o arquivo é aceito, claro que é aceito também, tem cliente que chega que já tá acostumado em trazer, né, o extrato. Exatamente. Então, tem cliente que traz o extrato, mas hoje nós já temos a opção em HTML, nossos clientes estão modernos, então eles têm o aplicativo ali no celular, então nós aceitamos o HTML, e aquele cliente que não consegue gerar o HTML, ou que a gente também não conseguiu, o Santander, por exemplo, é um banco que não gera HTML, ele acaba não gerando pra nós, né? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue, o que o setor aceita hoje, que é novidade, né, Arita? Há pouco tempo que o setor tem aceitado ali a questão dos prints do celular, das fotos do monitor, que precisa ser uma foto boa, com certeza, o setor precisa conseguir de fato fazer uma análise documental, que a Arita vai trazer um pouquinho mais pra frente, mas hoje nós já temos essas facilidades aí da documentação também. Exato, exato, facilitou bastante, né? Agora, vamos lá, gente, eu acho que esse ponto aqui é o que mais causa pendências, e vamos aprender aqui rapidamente como que a gente faz esse cálculo, que parece ser difícil, mas não é. Quando a gente... Oi? Antes de ir pra parte aqui do cálculo, eu só tô perguntando bastante aqui no chat referente aos slides. Pessoal, aproveitem a live pra prestar bastante atenção no conteúdo que nós estamos trazendo. O conteúdo que está aqui é exatamente o conteúdo da normativa, nada que nós estamos trazendo aqui deixa de estar na normativa. Referente ao material, ok, a Rita pode disponibilizar ali depois para os demais superintendentes, então procurem o gerente comercial de vocês e eles podem repassar o material. Mas vamos focar agora na live que agora vem a questão do cálculo e essa parte, né? Ela é fácil, né, Rita? Ela é fundamental. Precisa de atenção. Exato. Gente, olha, não se preocupem, tá? Depois procurem o gerente de vocês. Na verdade, esses slides, eles têm os principais pontos, né? Mas o que eu tô comentando muito em cima deles, só que a normativa ela é completa, né? Ali tem tudo que vocês precisam vai estar na normativa também, tá bom? Mas vamos lá fazer esse cálculo. Lembra que lá no comecinho eu falei que não importava se o cliente já tinha todo o valor do consignado tomado. Na verdade, gente, pra gente não importa porque a gente já vai considerar como se ele sempre estivesse tomado, mesmo que ele não esteja, tá? Então vamos pensar assim. A gente colocou ali uma telinha pra facilitar um exemplo. Vamos pegar o valor bruto do benefício 1.302, pegamos ali o salário. Ok. Tá vendo que a gente já tá retirando deste valor do salário os 45% do consignado. Então, esse cálculo a gente precisa fazer. Ah, o cliente recebe 2 mil? Proporcional, tirou os 45. O cliente recebe 1.500? Proporcional, tirou os 45. o cliente recebe menos do que isso? Proporcional, gente. A gente sempre vai tirar os 45. Nesse exemplo que eu dei aqui, tirando os 45 fica o valor de 716,10. Ok? 716,10. Deste valor, a gente vai tirar vezes 55%, que é hoje o percentual que a gente pode liberar para o débito em conta. Então, quando a gente tira os 45%, que já é do crédito consignado, ele é exclusivo do crédito consignado, ele tendo retirado esses valores ou não, ele é exclusivo, chegamos no valor de 716,10, fazemos vezes 55%, a gente vai chegar nessa parcela de 393,86, tá? Esse é um exemplo, gente, só que se a gente, qualquer valor de benefício vai ser sempre o mesmo, é o valor bruto, menos 45%, vezes os 55%. O resultado é o valor de parcela que este cliente pode tomar. Essa parcela a gente coloca lá no nosso simulador depois, tá? Mas vamos lá, chegamos no valor de parcela, essa é a margem disponível, e é aí que a gente precisa ter a estabilidade de fazer este cálculo com o extrato do cliente na mão, por isso que vocês precisam do extrato do cliente. Gente, não é difícil, a gente vai pegar o extrato do cliente e nós vamos olhar os débitos autorizados do extrato, débitos que ele autorizou para contas ou débitos que ele autorizou para outra linha de crédito, como o débito em conta da facta ou o próprio débito em conta da facta, se ele já é um tomador dessa linha de crédito e a gente tem lá, por exemplo, uma operação de R$100 a parcela, nós vamos tirar R$100 dos R$393, então vai ficar R$293,86. Esse cálculo a gente só vai conseguir com o extrato do cliente na mão. Então, pega o valor bruto, tira os 45%, faz vezes os 55%, chegou na parcela. Desta parcela, o que a gente depende? O extrato do cliente. Olhar os débitos autorizados e os débitos de outra linha de crédito que são iguais a nossa do débito em conta ou o nosso próprio. Gente, ações... Pode falar, desculpa. Não pode falar. Dentro dessa regra, a gente tem ali uma regrinha também quando é caixa e quando é os demais bancos. Quando for da caixa, nós só precisamos olhar ali após o recebimento do cliente, olhar o dia do recebimento do cliente e nós só vamos olhar se ele tem um débito autorizado um dia útil antes e um dia útil depois. Então, não é o extrato todo. O cliente recebe dia 5. Eu tenho que tirar todo o extrato. Lá no dia 10, ele teve a conta de luz, por exemplo, está débito em conta, eu não preciso retirar. Eu não preciso retirar. Se ele for caixa, um dia antes e um dia depois. Se ele for dos outros bancos, é a mesma regra. Porém, três dias antes e três dias depois. Exato. Não está ali, só está da caixa, para facilitar e colocar esse complemento. E detalhe importante, a gente não desconta a conta de consumo de água de luz, que é hoje o que praticamente eles mais têm ali, a conta de luz, é o que a gente mais pega ali. Justo o exemplo que eu usei da luz, não vale. Tudo bem, não tem problema. Justo o exemplo, mas não tem problema. Então, assim, hoje, quando a gente pega o extrato dos clientes, gente, assim, eu até analisando os extratos, o que mais tem é o débito de luz e esse a gente nem considera. Então, olha como está fácil a gente chegar na margem desse cliente, tá? E assim, eu converso com muitos parceiros, a gente pega bastante proposta, eu costumo fazer análise ali das propostas que estão enterradas para pagamento, alguma coisa, e gente, quando a gente bate, é o cálculo. Então, assim, eu sei que às vezes a gente tem muita vontade de, ah, vamos passar, vamos ver se passa. não, gente, não vamos criar expectativa no cliente, vamos fazer o cálculo, ele é simples, tá? Ele é simples. Na dúvida, se vocês tiverem dúvida, lógico, vão digitar a proposta, não vão ficar naquela de, olha, não sei se vai, não sei se não vai, mas é um cálculo simples de se fazer. Então, quando a gente pega esse produto, pega o extrato do cliente, já entendeu as regras do público que a gente atende, dos prazos que a gente faz, e faz esse simples cálculo do benefício, 45%, 55%, chegamos na parcela do cliente. Então, isso é o básico de se fazer e é muito simples. E essas exceções que a AD colocou aqui, Caixa Econômica Federal, a gente só vai pegar o extrato e olhar um dia útil antes e um dia útil depois. O restante do extrato, a gente não vai nem olhar mais. Então, é muito simples de fazer. Tá bem? Show! Isso aí! evite... Evite... E até, né, essa parte ali que tu comentou de fazer o cálculo antes e tudo, isso também impacta lá na mesa de conferência, naquela ligação das 24 horas. Impacta, impacta muito. mais redondinho nós mandarmos. E claro, porque é realmente um cálculo simples, melhor ali pra nós, melhor pra toda a esteira e pro nosso cliente que vai receber dentro do prazo ali de até 24 horas. Exatamente. Agora, gente, vamos lá. Outra situação também que pendencia bastante, tá? Que a gente empaca um pouquinho, para muito na mesa, é a qualidade do extrato que tá sendo enviado. Então, assim, até tá ali escrito ali sem cortes, tá, gente? O finalzinho ali do slide. Mas vamos lá. Eu peguei um extrato pra colocar aqui pra vocês, é um extrato de caixa eletrônico, tá? Mas independente do extrato, da forma que vocês forem enviar, seja uma foto do monitor, seja o HTML, seja ali o print que a gente pede ali com QR Code, o importante é que a gente mantenha o histórico da conta, tá, gente? Isso é muito importante. E que ele venha sem cortes. Então, se vocês repararem na primeira parte do extrato, eu grifei ali, ok? E ele começa na parte de cima. Então, eu tô mandando duas fotos, eu tô mandando duas telas, dois anexos, mas eu estou mantendo o histórico, tá? Então, é importante que a hora que vocês se atentem a isso. Ah, Arita, a gente tirou o extrato do caixa eletrônico, tem lá um monte de páginas. Não tem problema, vocês podem anexar quantas forem necessários. Por exemplo, quando a gente pede ali três meses de extrato, tem que ter os três últimos pagamentos do cliente, né? Comprovando isso, e o mais recente, a gente sabe que vai ficar extenso esse extrato. Não tem problema. Vocês podem anexar várias vezes, sempre mantendo o histórico, tá, gente? Isso é muito importante. Essa aqui é uma das maiores pendências que aparece lá na mesa, que param a proposta, esse momento também de enviar o extrato. Isso é muito importante que a gente se atente a isso. Com certeza. Isso é importante ali para a segurança do cliente e para a nossa segurança também, né, Arita? A gente quer fazer uma venda redondinha ali, uma venda justa para o cliente. A gente precisa ter a continuidade, o histórico, para garantir que não ficou nada para trás. Exatamente. Vamos continuar nisso aqui de evitar as pendências, gente. Vamos lá. Ali estão as contas que a gente não atende. Então, numa simples verificação, gente, a gente pode já dizer se a gente vai conseguir ou não atender este cliente, tá? Então, vamos lá. A gente não atende contas do Bradesco, final 8 e 9. Banco do Brasil, variação 51 e 96. Santander, contas iniciada em 60 e poupança. Gente, por que que não atende? Elas não autorizam débitos, tá? Então, a gente precisa conseguir realizar este débito e essas contas não permitem os débitos. E tem as restrições não aceitas, tá? Esse também é um ponto importante. Vocês podem ali cadastrar a proposta. Às vezes, lá no finalzinho da digitação, a gente já vai dar um apontamento, por exemplo, que a gente não vai conseguir seguir com essa proposta, porque existe as restrições que a gente aceita e as que a gente não aceita. no nosso roteiro operacional tem todas as instituições que a gente não aceita restrições, mas eu posso adiantar aqui para vocês que são as linhas de crédito iguais ao nosso débito em conta. Então, são outros débitos, são outras linhas de crédito que são concorrentes aqui, digamos assim, então a gente já não vai aceitar. Mas na normativa tem tudo isso, tá, gente? Então, não deixem de acessar a normativa também. Outro ponto importante, gente, atenção na digitação do representante legal. Gente, a gente tem que se atentar, assim como hoje existe ali a regra do INSS, que o beneficiário da conta vai ser o representante, a conta, na verdade, ela vai estar em nome do representante, aqui a gente tem que se atentar ao titular da conta. Então, sempre digitar a proposta, se for no caso de representante legal, do titular da conta, que na maioria das vezes vai ser o próprio representante. então a digitação tem que ser feita em nome do representante e a documentação depois a gente vai pedindo ali na formalização e nos anexos da EF, tá bom? Esse é um ponto bastante importante também. E aí, vamos lá, peguei diversas vezes contas descadastradas diferentes da do benefício. Às vezes o cliente recebe no benefício a conta lá na caixa e a pessoa coloca Itaú. Gente, não vai passar essa proposta. Tá, um exemplo que eu já vi. E não faz ordem de pagamento. É um débito em conta, o próprio nome do produto já diz, mas diariamente eu tenho questionamentos, ah, mas dá pra pagar em ordem de pagamento? Não, gente, não dá. Tem que fazer o débito na conta, o crédito na conta e é assim que funciona. Fazendo jus ao nome, né, Arita? Débito em conta, né? Exato. E a Elisângela Souza, ela havia perguntado aqui anteriormente se nós atendemos ali o representante legal. No início, a Elisângela, a Arita trouxe ali o público atendido e atendemos sim. E agora, nesse slide, ela trouxe ali também uma atenção especial ali desse público, mas é um público que é atendido aí por esse produto. Exato. Elisângela, 87, 88, alguns auxílios, é muito, muito, muita gente que a gente atende que ali no consignado, por exemplo, a gente não atende mais. Agora, vamos lá, gente. Pode passar, Débito. Vamos lá pra digitação no Agente Facta. A gente não vai fazer simulação aqui, tá? Mas é muito simples. Não vamos fazer simulação até pra uma questão de segurança, né, Débito, pra que esse vídeo consiga ficar ali. Questão de LGPD, né? Exatamente. Então, nós evitamos aí de usar, porque a gente precisa de dados do cliente pra fazer a simulação, né? Então, nós evitamos de fazer a simulação ao vivo, mas a gente trouxe aqui todos os slides pra que seja um treinamento bem completo. Vai ficar fácil. Então, vamos lá. Todo mundo que tá aqui tem um login do Agente Facta e é lá mesmo que nós vamos cadastrar as propostas. Onde vocês estão acostumados a agitar o INSS, acostumados a agitar o FGTS, o RNC, o RCC, e agora o débito em conta. Ele entra como venda digital, novo digital, Facta Fácil. Até aí, gente, vocês já estão acostumadíssimos a fazer essa simulação. Então, novo digital, Facta Fácil, Facta Financeira, os dados do cliente. CPF, data de nascimento e nome. É aquilo que já aparece pra vocês, tá? Então, aqui, não tem dificuldade nenhuma. Passa pra frente, Dê. Aí, ali, a gente já vai na informação complementar. Vocês estão vendo ali que eu selecionei, por exemplo, Caixa Econômica Federal. Ali, a única diferença é que aquela aba vai dar os outros bancos. Então, ao invés de aparecer só a Caixa, vai aparecer o Banco do Brasil, vai aparecer o Santander, vai aparecer o Bradesco, conforme o recebimento do cliente. Então, ali, a gente vai colocar os dados, a origem, né, que vai ser o INSS, e eu acho que faltou ali onde estava, ah, não, está embaixo, no simulador. O valor de parcela, que assim como vocês estão acostumados, gente, ele pede ou o valor de parcela ou o valor de contrato, fica a critério de vocês no momento da simulação, e ele vai pedir o prazo. Então, ali, liberou 12 meses, porque como a gente falou anteriormente, a Caixa, a gente libera até 12 meses, se fosse os outros bancos que a gente aceita, ele ia ficar limitado a 8. Gente, tem muita gente que, às vezes, na simulação, manda o print da tela para mim, olha, não está indo. É que, por exemplo, é um banco do Brasil e está tentando cadastrar em 12, tá, gente? Então, a gente tem que seguir ali as regras da normativa. Ok. E ali, já aparece a linha com os valores, tá? Com os valores liberados para esse cliente. Então, gente, daqui para frente, a gente vai ticar ali e vai para a próxima etapa. Então, para vocês entenderem que a simulação, o caminho de digitação, ele é o mesmo que vocês estão acostumados, a única coisa que a gente vai fazer é o Facta Fácil, que já tem ali, né, quando vocês selecionam ali, por exemplo, os produtos, o INSS, o FGTS, muitos já devem ter visto ali o Deve em Conta Facta Fácil e agora é nele que a gente vai. e escolhe o banco, escolhe o órgão, a simulação por valor ou parcela, prazo e é só. Pesquisa, vai para a próxima etapa. Daqui para frente, gente, é a digitação que vocês estão acostumados a fazer. Os dados do cliente, vão confirmar o valor de liberação, o valor da conta, vai chegar lá no finalzinho, vai pedir para vocês anexarem, link de formalização e só. Acompanhamento ali que a gente está acostumado a fazer no agente facta, na análise, no acompanhamento de proposta. Se caso pendenciar, eu espero que não, porque agora vocês vão fazer ali tudo certinho para que não tenha pendência e o cliente seja pago o quanto antes. E é só, gente, não muda nada. O link de formalização é o mesmo. Se caso aparecer alguma pendência anexa na EF onde vocês estão acostumados, então a partir daí nada muda. Muito fácil, né, De? Muito fácil. E ali na, no valor da parcela é daquele cálculo que nós fizemos antes, né? Fizemos ali o cálculo antes, anteriormente, ele deu o valor de parcela do cliente e é aqui que a gente coloca o valor de parcela para saber quanto que vai gerar de contrato para o cliente. Exatamente. Se na simulação vocês encontraram, olha, mas tem um débito aqui, eu precisei diminuir, eu precisei colocar R$200, não tem problema, troca o valor de parcela por R$200, pesquisa, vai dar o valor liberado para o cliente. Aí vai cada caso. Show! Podemos seguir aí, tá? Eu acho que está tudo certo, né? Podemos seguir. Tudo certo. Agora, gente, vem aqui a cereja do bolo que a gente vai mostrar para vocês o passo a passo de como ofertar para o cliente o pagamento antecipado se for a vontade dele. Isso é um argumento de venda, gente, muito bom. Ah, mas, ok, tem uma taxa de juros maior, mas vamos pensar no prazo. O prazo é muito curto e a gente está dando uma possibilidade aqui para que o cliente possa antecipar o pagamento dessas parcelas e vocês podem fazer isso na hora. A gente não precisa entrar em contato com o SAC, a gente não precisa acionar o suporte, a gente não tem que acionar o atendimento, a gente não tem que acionar o gerente comercial, ninguém. Vocês têm autonomia sobre esse contrato. E, gente, isso é muito importante. Quando vocês chegam lá, o cliente às vezes fala assim, olha, eu tenho aqui um valor, eu quero começar a liquidar aquele empréstimo que eu fiz. Gente, quer coisa melhor que o cliente sentar ali com vocês, vocês conseguirem emitir esse boleto, ele vai pagar esse boleto, ele vai sair dali satisfeito, porque ele vai ter o atendimento de vocês do início ao fim e ele vai virar um tomador, ele vai virar um cliente do débito em conta com vocês. O importante é a gente mostrar as possibilidades, não só de ganho, daquele ganho imediato, porque é sim, é muito rentável. Quando a gente começa a comparar valores liberados, prazo e a oferta que a gente vai poder colocar além daquilo que a gente já está vendendo para o cliente, que é o consignado, por exemplo, ou até aquele cliente que sairia dali sem nada, então, gente, é muito rentável, a gente precisa oferecer. Mas mais do que isso, é você atender o cliente em toda necessidade dele. Quando você consegue ali, olha, liberou aqui um dinheiro, eu quero pagar aquela linha de crédito, ele vai sentar na frente de vocês, vocês vão emitir o boleto e vão resolver o problema do cliente ali na hora, tá? E aí, esse cliente, ele ganha confiança e ele sabe que a hora que ele precisar desse valor, dessa linha de crédito, ele vai voltar e vai procurar vocês, tá? Isso é muito importante. Bom, então, vamos lá. Consulta, andamento, produtos facta. Pode passar para a próxima tela dele. ali, a gente vai colocar o CPF do cliente e já vai dar pesquisar. Ali, gente, é importante que vai aparecer essa tela para vocês e a gente vai preencher a data que o cliente vai realizar o pagamento. Então, ele fala assim, olha, eu vou fazer o pagamento daqui dois dias. A gente vai colocar essa data ali, né, dele? Isso, exato. É importante também que o boleto nunca seja para o mesmo dia, Rita. Exato. Porque quando a gente não gera um boleto, a gente precisa registrar esse boleto. E se ele chegar lá no caixa eletrônico, se ele chegar na lotérica, ou se ele tentar pagar pelo aplicativo do celular, se ainda nós não conseguimos registrar o boleto, vai dar como o boleto inexistente. Não sei se alguém já pagou alguma conta que quando foi pagar constou isso, ah, boleto inexistente. É porque o boleto ainda não foi registrado. Então, é sempre importante pedir que o cliente gerar pelo menos para o dia seguinte, né, e dizer para o cliente ele pagar em 24 horas ali este boleto. se ele precisar para o dia posterior ou para dois, três dias, nós conseguimos colocar para a data, só que, claro, quanto mais longe a data, menor o desconto. O desconto, exatamente. Mas é importante, gente, é um bom argumento também para vocês venderem, e não só para vocês venderem, tá, para ganhar ali a confiança do cliente para que vocês tenham uma carteira. Ok? Pode ir para a próxima, Delema. Ok, ali vai aparecer a aba para que vocês selecionem as parcelas do cliente, ali, por exemplo, apareceu todo o histórico dele, né, no caso desse cliente, ele não tinha nem pago a primeira ainda, tá? Vai para a próxima que é a mais interessante. Gente, olha lá, essa parcela era de mais de 400 reais, olha o valor que caiu para essa parcela com o pagamento proporcional, lá da última parcela, foi para pouco mais de 60, ou seja, a gente vai girar esse boleto para o cliente, esse vai ser o boleto que ele vai pagar, esse vai ser o valor que ele vai pagar, referente à 12ª parcela que ele fechou com vocês. Então, a redução desses juros foi toda. Então, ele vai conseguir, ele vai ganhar muita confiança nessa linha de crédito quando ele souber a possibilidade que ele tem, se ele tiver ali um valor extra, para poder pagar esses boletos lá de trás para frente. vocês podem emitir um, dois, três, mas enfim, ele vai sair dali com o boleto na mão, com a data que ele escolheu e vocês aqui vão fazer isso por eles. Isso aí, para mim, isso é o mais, assim, na hora de vender e a gente oferecer esse produto e falar dessa possibilidade, a gente quebra qualquer argumento de qualquer cliente. Ele precisa daquele valor em até 24 horas ou aquele complemento ou ele está esperando uma portabilidade e a gente sabe que tem retorno de saldo, tem isso, tem aquilo, épocas de maciça. Gente, olha quanta oportunidade que a gente tem para vender esse produto. E esse é mais um argumento para vender, para poder ofertar essa questão da quitação do boleto antecipado. É um desconto de 80%, né? Exatamente. É um desconto muito alto. Muito alto. No que a gente ganha um desconto tão alto assim? Então, vale a pena mostrar para o cliente o quanto que ele pode economizar se ele fizer antecipação de parcelas. Ele tem que saber que existe essa possibilidade. Nós, nós precisamos saber que existe essa possibilidade para ofertar para o cliente. É um argumento de venda com certeza. Exato. Agora, a gente tem uma situação muito importante que eu preciso aqui passar para vocês, tá? Quem é sub, quem já tem o cadastro de sub vai ter acesso a tirar este boleto, a ofertar este benefício para o cliente. Quem não tem o sub vai também poder ofertar este benefício, mas vai precisar que o Corban retire este boleto, tá? Por uma questão de acessos, tá? Então, o que que eu falo para vocês? Gente, quando vocês têm ali o sub através ali dos Corbans, o subestabelecido da facta financeira, vocês têm acesso a muita coisa. Então, voltando a falar, não só desse produto que é muito pouco ofertado, tem gente que conhece, mas não oferta, talvez porque não saiba o quanto pode ser rentável trabalhar com esse produto, mas quando vocês têm o acesso direto ali da facta, vocês têm conhecimento de mais produtos e de muito mais ferramentas. Então, primeira coisa que eu digo para vocês, ofereçam esse produto, coloquem o produto do débito em conta na prateleira de vocês, esses quase uma hora que a gente está aqui conversando, eu passei os principais pontos, mas a facilidade que você tem de trabalhar esse produto, mas assim, eu gostaria muito que vocês se atentassem à comissão, procurem depois a comissão, um argumento que a gente tem, essa questão do ticket médio, do cliente poder, vai tirar pouco, vai tirar muito, mínimo 200, máximo 500, a gente trabalha tanto esse ticket médio, às vezes com produtos que vão lá para 84 meses, anos e anos ali de saque que a gente faz e a gente está falando de um produto que vai liberar um ticket muito bom em um prazo muito curto e com ganho muito bom para vocês, tá? Então, isso é importante falar. Ah, tem um detalhe também que eu gostaria de dizer aqui, quando ele vai fazer a quitação dessas parcelas, é importante, tá, gente, até para que abra a trava de refim, o cliente, ele pode ser trabalhado, vamos pegar um exemplo ali de 12 meses, com quatro parcelas pagas, tá? Ele já pode refinanciar e essa carteira vai estar ali bonitinha esperando vocês para vocês poderem refinanciar. Se atentem ali à carteira de vocês do débito em conta. ele tem que pagar via débito, tá, gente? A trava de refim só vai abrir com as quatro parcelas pagas através do débito em conta, tá bom? Então, a gente oferece essa oportunidade de quitação através de boleto, mas para que vocês consigam refinanciar e trabalhar essa carteira, é importante que as primeiras o cliente realmente pague através do débito, tá? Isso é importante deixar bem claro para vocês também. Mas assim, desculpa, Adê, pode falar. Não, eu ia comentar que a Credman, Crédito Fácil, tinha perguntado realmente quantas parcelas para o refinanciamento, então foi bom a gente que trouxe. O percentual é 33% de parcelas pagas. Então, no caso ali de 12 vezes, seriam 4 parcelas pagas e no caso de 8, ali 3 parcelas pagas. Ou seja, é um cliente de carteira. De carteira, gente. É um cliente que a cada 3, 4 meses a gente consegue ligar. E assim, o cliente que fez ali, pegou o valor dentro das 24 horas, é um cliente que realmente faz novamente. É um cliente que a gente consegue ter uma carteira com ele. Exatamente. Isso é importante, tá, gente? A gente quer que esse produto vire um produto do cotidiano de vocês, mas que nem quando fala assim, libera um produto, eu tenho um monte de cliente esperando para fazer, olha, eu tenho uma carteira aqui grande. Gente, a gente precisa disso no débito em conta. Vocês têm que ter uma carteira do débito em conta, vocês têm que ter ali uma carteira rentável, tá? Isso é importante que fique claro para vocês. Agora, fica aí o convite de vocês, se tiverem dúvida, gente, se não foi tudo esclarecido agora, a gente sabe que o dia a dia gera mais dúvidas, cada proposta é muito individual, então pode ser que apareça ali uma situação que eu não comentei aqui, procure o gerente comercial de vocês, façam o sub, gente, procure o Corban de relacionamento de vocês, façam o sub, tenham acesso a todos esses benefícios, tenham acesso a todos esses produtos que a Facta Financeira oferece para vocês, porque a gente está aqui pronto, né, a gente está aqui pronto para receber vocês, para tirar as dúvidas, para esclarecer o máximo possível e principalmente para receber proposta. Claro. Aqui a gente está também aqui para isso. Sim, gente, nós queremos esclarecer as dúvidas, porque às vezes a falta de oferta, na verdade, é por não conhecer tão bem o produto, então nós ficamos com medo ali de ofertar, porque a gente não domina tanto, então o objetivo dessa live é trazer mais conhecimento, para trazer mais seguranças para vocês ofertarem ali para os clientes, né, na questão ali do subestabelecido, então quem ainda não é subestabelecido, é importante também procurar ali para se tornar, porque tem muito mais autonomia, pode ter os acessos ali do boleto e tudo, então ser subestabelecido também ali facilita algumas coisas e o pessoal perguntou aqui, agora não, deixa eu ver se eu anotei aqui, alguém perguntou como que pega a normativa, a Crédima, Crédito Fácil, perguntou ali para nós como que é que ela consegue pegar ali a normativa, e eu quero mostrar para ela aqui o caminho, então olha só, está aparecendo aqui a minha tela, Arita? Está aparecendo, então aqui, a Crédima, eu estou aqui dentro do meu usuário no Agente Facta, é um acesso que eu não preciso de nenhum dado cadastral, então eu consigo transmitir ele aqui na live, aqui dentro da Facta Financeira, eu abro aqui a minha Facta Financeira, material de apoio, normativas e formulários, então aqui, já fica nessa tela aqui onde eu estou, eu estou aqui no RS, Rio Grande do Sul, falo com vocês aqui do Rio Grande do Sul, e aqui eu coloco para facilitar para mim aqui o nome da Facta, e ele mostra aqui todas as normativas, pensando aqui no débito, Facta Fácil, aí claro, agente, franquias, cal, as normativas ali, ela tem algumas regrinhas diferentes, em algumas vezes, algumas regrinhas mudam, geralmente para o parceiro ali tem mais possibilidade. Eles vão usar de agentes, eles vão usar a Facta Fácil, agentes. Agentes? Isso. Geralmente ali, os agentes, eles têm mais facilidades ali, algumas coisas diferentes na normativa, algumas vantagens a mais, mas é neste caminho, então, que a gente consegue ter acesso ali a todas as normativas. lembrando que o subestabelecido tem esse acesso direto, né, Rita? Tem esse acesso direto, tem o acesso à retirada do boleto, realmente, gente, o sub, ele faz toda a diferença, o suporte da Facta, o atendimento da Facta, então, assim, eu quero fazer esse convite para vocês, todos os superintendentes, todos os regionais, os comerciais, a Facta está aqui esperando isso, procurem o Corban de relacionamento de vocês, peça para ser subestabelecido da Facta financeira, gente, vai ser um divisor de águas, não só na produção, mas no acesso aos produtos, no acesso à esteira ali de regularização de pendência e o próprio atendimento que a gente vai estar aqui de braços abertos esperando vocês. Isso aí, a Clésima disse ali, inclusive escreveu, já quero ser sub. Isso mesmo. Isso aí, é do Maranhão. Essa é a intenção. A gente foi longe hoje, hein, Arita? Maranhão, hein? Eu que estou aqui no Rio Grande do Sul, e a Arita já fala de São Paulo, né? Está um pouquinho mais em cima, mas acho que é isso, né, Arita? É isso. É isso, né? Nós, claro, queremos agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco, compartilhem também ali esse vídeo, né? Para que mais pessoas possam acompanhar, possam ter acesso a essas informações, outros parceiros também, nós temos gerentes comerciais, temos gerentes regionais que estão participando da live, que também possam compartilhar aí, para que a gente tenha esse produto aí cada vez mais bombando na esteira. Ele bomba muito, é um produto que, assim, a esteira está sempre cheia, mas a gente consegue atender e nós queremos mais, né, Arita? Exatamente. E olha, que a gente tomou um susto recentemente ali com o INSS, e eu vou falar que os parceiros que já se adequaram a esse produto aqui não passaram um aperto, não. Verdade. A gente precisa ofertar, precisa ofertar, é o que eu falei lá no começo, só não vende quem não oferta. E a gente não se aperta aqui na esteira, não se preocupe, nós trabalhamos até os feriados, inclusive, né, quando esse produto ele bombou muito, porque o INSS, né, deu um suador aí no pessoal, mas é um produto que a gente tinha, que tinha na prateleira, e o pessoal aí vendeu bastante durante esse período também. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês, me despeço, agradeço a Arita, minha parceira de hoje, obrigada Arita por aceitar o convite, obrigada por esclarecer tantas dúvidas aí do pessoal, espero que nós tenhamos outras oportunidades aí de fazer mais lives. Obrigada, Dê, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, eu espero ter esclarecido as dúvidas, mas qualquer coisa, gente, a equipe da FACTA do Brasil inteiro está à disposição de vocês. Isso aí, show. Um abraço, pessoal, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.